... dos irmãos agora, caiu toda a igreja contando juntamente com ele. Deus enviou Seu Filho amado Pra perdoar Pra me salvar Na cruz morreu Por meus pecados Mas ele surgiu E vivo com O Pai está Porque ele vive Posso ter no amanhã Porque ele vive Seu Filho amado Mas eu pensei Eu sei Que a minha vida Está nas mãos Do meu Jesus Que vivo Eu sei Que a minha vida Estar Estar nas mãos Do meu Jesus Que vivo Que vivo Amém 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 Amém